Mesmo o embrião euploide pode não evoluir? E outra que tem muita relação. Quero saber se tenho as mesmas chances de engravidar, independente da classificação do embrião, quando ele voltou da biópsia, ou seja, eu tive o resultado da biópsia euploide. Então, como diz, tenho embrião euploide, pode não evoluir? E tenho embrião euploide e tenho, indiferente da classificação, tem a mesma chance? Tá, vou começar pela segunda pergunta. Se eu tenho um embrião euploide, se eu tenho a mesma chance, independente da classificação? Não, não é a mesma chance. Então, às vezes, a gente tem um embrião euploide com aquelas letras CC, ele não tem a mesma chance que um embrião euploide com aquelas letras AB. Então, esse nosso sistema de classificação, ele ainda tem uma utilidade, como uma competência do embrião, independente da sua constituição cromossômica. A coisa que ele me diz é que, mesmo ele sendo CC, ele tem uma chance maior do que aquele outro CC que eu não fiz a análise genética. Mas, mesmo assim, ele não é superior a um outro embrião que eu tenha uma classificação morfológica melhor. Isso eu tô pegando classificações morfológicas nos extremos, né? A pior das classificações. As outras classificações, né? O A, o B, ou uma das letras C, às vezes, no embrião, realmente, sendo euploide, elas vão ter muito... Diminuir. E é aquilo que eu falei dos três pilares, né? A informação dos três pode ser a mesma, mas a energia é diferente. O embrião AA tem muita senula, evoluindo no tempo. Um embrião grau 1, que, né, a gente nem falou muito, mas 1, 2, 3, 4, 5, e o grau de expansão que o embrião tem, o que vai estar com melhor evolução, vai ter mais energia. E se pensarmos que o ambiente é bom pra ambos, quem tiver mais energia, tem em forma correta os dois, quem tiver mais energia vai ser o embrião que vai ter maior probabilidade de nos dar um bebê, né? E ao mesmo o embrião euploide, pode não evoluir? Não evoluir, acho que seria não implantar, né? Não evoluir, então. Sim, pode. O embrião euploide, ele tem a informação genética de uma célula normal, de uma célula que a gente espere que o indivíduo vivo, saudável tenha. Mas isso não nos diz informação sobre várias outras barreiras que ele vai ter que enfrentar aí nessa implantação. Seja do ambiente, que o doutor Júlio já comentou, seja da forma como ele vai ter que se comportar daí pra frente, na divisão, na forma de implantar nesse endométrio. Então tem muitos outros fatores. O que a gente sabe é que esse embrião euploide tem maior chance de vencer essas barreiras da implantação, porque ele já tem a informação correta. Então na informação ali, isso é a informação correta também do que a gente consegue avaliar por essas técnicas, né? Porque às vezes ainda existem outros tipos de erros, tanto de cromossômicos, como perda e ganho de fragmentos pequenos, que essa técnica não identifica. E tem outros erros, porque a gente não se baseia só na informação desse DNA, dessa constituição em números de cromossomo. O DNA tem que funcionar também. A gente não tá vendo a funcionalidade dele. A gente tá vendo só a sua constituição. Então estão todos os cromossomos lá? Estão. Mas eles estão funcionando da forma que deve funcionar? A gente não sabe. Então esse DNA vai ser lido. O que vai ser lido desse DNA? Vai ser lido novamente, formar as estruturas da casa ali, daquele embrião agora, né? Que já tá implantado. E às vezes tem uma falha aí. Então o embrião euplóide tem uma maior chance de que tudo isso, como já a informação já tá certa, de que ela vai ser lida da forma certa, que as coisas vão ser construídas da forma certa. Mas pode ser que existam outros tipos de erro, além do fator do ambiente. Então o embrião euplóide não chega a 100% de implantação. A gente sabe que nas melhores situações vai estar 70%, 80%. A gente ainda tá perdendo 20%. Exato. Muito bom. Muito bom. Obrigado.